Tens os olhos de Deus e os teus lábios nos meus São duas pétalas vivas E os abraços que dás, rasgos de luz e de paz No céu leal das feridas Eu preciso de mais, eu preciso de mais Nos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus Azul de sol e de lágrimas Dizes fica comigo, és o meu porto de abrigo E a despedida a uma lâmina Não preciso de mais, não preciso de mais Embarca em mim que o tempo é curto Lá vem a noite, faz-te mais perto Amarra assim o vento ao corpo Embarca em mim que o tempo é curto Embarca em mim Tens os olhos de Deus e cada qual com os seus Melonjura que quer E quando me tocas por dentro De ti recolho o alento Que cada beijo trouxer Eu preciso de mais, eu preciso de mais Nos teus olhos de Deus Habitam astros e céus Foguetes rosa e carmin Rodas na festa da aldeia Palpitam sinos na veia Cantam ao longe que sim Não preciso de mais, não preciso de mais Embarca em mim que o tempo é curto Lá vem a noite, faz-te mais perto Amarra assim o vento ao corpo Embarca em mim 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 Embarkaini